Eu já estava cansado de me trombar com elas, então eu tive que me vingar. Só que essa vingança foi um suador danado, pois não foi nada fácil capturar ela viva. Ela sempre escapava de mim. Aqui está a parentesca da Crodoaldo que morreu tragicamente. Mas calma pessoal que essa daí não fui eu que matei. Pois eu sou contra maltratar qualquer bichinho inofensivo que não pode te causar mal nenhum. Principalmente uma baratinha inofensiva que não tem forma alguma de te atacar. Depois de muita luta eu consegui capturar a Crodoaldo. Mas vocês viram que não foi uma tarefa fácil. E agora chegou a hora da minha vingança. Eu finalmente consegui libertar a Crodoaldo. Levei ela para fora da barbearia. E soltei ela na rua para poder viver livremente. Chegando em casa para tomar aquele banho eu me deparei com essa cena lamentável. Eu soltei a Crodoaldo mas ela foi embora sem mim. É pessoal, ela não quis me esperar para poder ir para casa. E infelizmente quando eu entrei para o banheiro eu me deparei com ela se afogando. E você não vai adivinhar o que eu fiz. Mesmo ela sendo mal criada eu ajudei ela a se recuperar dali e soltei ela para poder viver feliz. Se você por acaso passasse por alguma barata você mataria ela ou deixaria ela viver?